Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje é dia 3 de janeiro E a gente já começou com uma mudança aqui, na verdade uma venda né Gabriel? Uma venda? Uma venda da minha moto pra gente viajar daqui poucos dias a gente pega a estrada E agora vai começar toda essa bagunça, toda essa correria pra deixar tudo pronto pra gente cair pra estrada É isso aí, estamos nos últimos ajustes né, e a moto era um dos nossos itens aí que tinha Então não adianta deixar de parar, a gente vai pegar e vender, já arrumamos o comprador Estamos indo fazer a transferência, toda a parte burocrática agora e é isso aí, vem com a gente A gente foi procurar a documentação da moto agora pra poder fazer a transferência né E ficamos aí uma meia hora revirando todo o quarto, todas as caixas de documento, né A gente guarda em umas pastas todos os documentos e não achava o bendito documento da, como é que chama? O recibo né O recibo pra fazer a transferência Aí a gente foi pesquisar e não existe mais recibo Porque mudou totalmente agora a documentação e não existe mais recibo E aí tava que nem as baratas todas procurando tal do recibo É, como foi feito, na verdade foi passado pro nome da Bruno no ano passado né Que a gente comprou ela Já é aquela documentação nova O documento dela é numa folha branca né Uma folha A4 E parece que o recibo tem que entrar no site lá e fazer, baixar e imprimir né Só que eu entrei lá e não consegui achar Aí o que dizem lá que é pra ir num despachante pra ver se ele consegue fazer essa impressão Que é uma folha A4 que é uma autorização do comprador e do vendedor Então a gente tá indo agora na caixa né No book fazer a transferência E daí já ir no despachante pra imprimir essa folha aí que eu não achei Já conseguimos emitir a folha que precisava Foi pago 30 reais 30 reais gente pra emitir essa folha aí que é tipo recibo né É, ó a parte de trás é uma folha diferente Mais uma tá cheia 30 reais E agora o cartório Ah, fomos na caixa também né Recebeu a moto já Tá na conta, lembra? Tudo certo E tinha bastante dinheiro na caixa então? Tinha Como sempre Como sempre tinha bastante dinheiro no banco Opa Trânsito Tudo certo já pessoal Demoramos uns 20 minutos ali no cartório né E agora a gente pegou uma cópia autenticada já E tamo indo lá no despachante pra fazer o comunicado de venda Comenta aí no vídeo aí embaixo se você também tem o costume de quando compra e venda De veículos de fazer esse comunicado É uma questão de segurança Eu acho necessário porque o veículo fica no nosso nome né Durante 30 dias E se acabar levando alguma multa, alguma coisa pode vir pra gente pra nossa carteira Então pra gente não se estressar né É bom pros dois lados Tanto pro comprador quanto pro vendedor E agora só temos a Kombi É, procedimento concluído né Dinheiro na conta Transferência feita Documento tudo certo Comunicado de venda Agora infelizmente não Não temos mais a moto Mas felizmente temos dinheiro pra gasolina Essa era a primeira burocracia que a gente tinha que resolver antes de sair da viagem Essa moto foi muito engraçada porque o Gabriel anunciou ela na sexta-feira né Gabriel No dia 31 E em menos de uma hora eles já chamaram Eles já foram ver a moto E já queriam comprar naqueles dias mesmo Mas como era o dia 31 Então a gente optou por deixar pra fazer hoje Que é dia 3 de janeiro E agora tá tudo certo A primeira etapa concluída com sucesso É isso aí Agora tem mais alguns ajustes aí que a gente tem que fazer na Kombi Antes de viajar Como uma revisão Tem um baú que a gente mandou fazer também E mexer nesse banco aí Que é pra não estar aqui Isso, tô incomodada Tem uma lista na verdade de coisas que a gente tem que fazer Então acompanha aí Já curte e comenta esse vídeo Se você gostou Se você não gostou também Deixa aí o teu comentário pra o que a gente tem que melhorar É isso aí Então essa parte da moto tá resolvida Foi vendida Tá tudo certinho A gente vendeu super rápido a moto É uma bis, né? Então é fácil de vender E agora a gente já almoçou Voltamos pra casa Almoçamos E vamos pra próxima corrida Que hoje na verdade a gente tem várias coisas que tem que ser feita, né? E a primeira A segunda delas no caso A primeira foi a moto A segunda coisa agora É tirar as coisas do meu estúdio Onde eu atendia, né? Pra quem não sabe ainda Mas eu era design de sobrancelha Eu tinha o meu espaço E todas as coisas que eu tinha lá Agora vão ser vendidas A gente vai vender até pra prima do Gabriel Que vai dar continuidade num trabalho De design de sobrancelha também Então a gente vai lá limpar E deixar tudo certinho Pra entregar a sala do jeito que a gente pegou Agora você vai acompanhar Então a gente vai lá buscar um carro adequado Uma caminhonete, né? Pra tirar Acho que... Não tem muita coisa assim, né? Mas é a cadeira Tem uma flor também O que mais tem? A pontrona e uma mesa E uma mesa Não é muita coisa Mas não cabe aqui dentro da conta É, mas vai dar uma viagem, né? Então a gente tem ido lá na oficina Onde eu trabalhava Pra buscar uma caminhonete lá E ir lá buscar fazer essa mudança aí, né? Então vamos lá Depois dessa venda, pessoal Aí a gente não vai ter mais nada pra vender mesmo É as últimas coisas que a gente tem pra vender E a gente já tirou até os estofados aqui Do nosso sofá cama Porque vamos fazer capa pra eles Porque a gente... Lençol, né? É, lençol A capa já tem Mas pra não precisar ficar tirando a capa pra lavar Que é mais grossa e tudo A gente vai mandar fazer um lençol de elástico Separado pra cada parte Pra ficar bem certinho E a gente pretende comprar esse tecido hoje também Provavelmente esse lençol vai ficar em definitivo, né? Porque lá atrás acaba pegando bastante poeira e tal Então quando a gente chega num camping Ou algum lugar assim pra fazer a mesa É muito mais fácil a gente limpar Tirar o lençol, né? E lavar o lençol Que é o tecido mais fino e tudo Do que uma capa que é bem mais grossa E é com o zíper também Isso aí Pegamos um veículo emprestado Do pai do Gabriel Fazer uma mudança, né? Pegamos aqui uma caminhonete Pra poder carregar minhas coisas lá no estúdio Era o espaço onde eu trabalhava Agora a gente tá sozinho aqui Mas tinha mais pessoas que trabalhavam comigo Elas vão continuar trabalhando aqui E só eu que vou me mudar E só eu que vou me mudar Eu vou me mudar não, né? Ô, o Gabriel já tá tirando tudo Tá com pressa, Gabriel? Vou usar o serviço Essa aqui que era a minha sala, gente Então eu vou fazer a sobrancelha, né? E eu não tenho muita coisa, na verdade Eu só vou... Aquelas coisas que o Gabriel tirou Essa cadeira aqui A mesinha A luz A luz já tá vendida E é isso Tá vendida, né? E é isso Vamos se despedindo das coisas aqui Da minha sala Passei um ano atendendo aqui Antes disso atendi em outros lugares, né? Mas foi muito bom E aí estão as minhas coisas Não era muita Só essa poltrona Uma cadeira Uma mesa A minha flor E o Gabriel tá amarrando ali Pra gente levar embora Pra outra pessoa já Que facada Meu Deus Pensa num dia corrida, né? E a gente tá o dia inteiro aí Fazendo os correm E agora levamos uma facada ainda No final do dia, tá? Compramos aqui o tecido Pra gente fazer o nosso lençol Nossa senhora Como o Jurema tá gritando A gente tem que se apresentar Eu escolhi essa cor aqui Bora ficar elástico agora A gente foi ali na primeira loja Com o Francisco Beltrão e o Francisco Beltrão e ainda tava em férias coletivas Dia 3, volta dia 5 Já compramos o elástico O dia completo com o dia 3, volta dia 3, volta-door Então é isso aí Então esse vídeo vai ficando por aqui A gente vai mostrar pra vocês com todos os detalhes como a gente vai fazer esse lençol também, né? E todas as coisas que a gente vai fazer a partir de agora vão ser gravadas E a gente vai compartilhar aqui com vocês Então a opinião de vocês é muito importante pra nós Deixem aí nos comentários Se tá legal o jeito que a gente tá fazendo O que a gente pode melhorar Não esquece de curtir Que ajuda muito o nosso projeto Ajuda muito o nosso trabalho Que a gente tá tentando desenvolver aqui Nessas redes sociais Acompanha também no Instagram No Kawaii, no TikTok A gente tá aí por tudo aí nessas redes sociais A gente tá aí criando conteúdo pra vocês Então esse ano vai ser especialmente Dedicado a vocês Youtube principalmente né Então bora lá, compartilha com os amigos aí E faz a galera seguir a gente Assistindo esses vídeos E até o próximo vídeo Tchau